Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Eduardo Risse. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a Deus, principalmente, por essa oportunidade de estar aqui representando Batatais. Obrigado a todos que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, que infelizmente não podem estar aqui na Câmara, mas a gente tenta ao máximo estar presente e estar participativo. É uma coisa que eu sempre cobro da população participar. Vejo muitos comerciantes reclamando, muitos, muitos mesmo. Mas estava acabando de olhar aqui, agora tinha 20, 30 pessoas somente acompanhando a sessão da Câmara, isso é uma pena. Não podemos fazer nada sozinhos. Bom, pessoal, hoje eu quero falar um pouco mais, sim, sobre o governo estadual. Muita gente reclama comigo. Por que você tanto reclama? Por que você briga tanto com o governo estadual? Não temos nada a ver. A gente tem que tomar conta da nossa cidade. Gente, está claro e nítido o tanto que estamos sendo prejudicados pelo governo estadual. Está joia? Então, sempre brigamos. É a ciência, é a ciência, é a ciência. A ciência não é exata como a gente está vendo. E eu gostaria de comparar e fazer uma pergunta para o senhor governador e todos esses que defendem esse governo. Todos sabem que eu venho, trabalho muito com independentes químicos, conheço muito no mundo das drogas. Estive lá, saí e hoje eu não quero mais ver voltando pessoas para lá. Estou perdendo muitos amigos meus, mas hoje eu gostaria de mostrar um pouco e fazer a população pensar nas favelas do Rio de Janeiro. Por que nas favelas do Rio de Janeiro? Comparem as favelas do Rio de Janeiro sem lockdown. Sem lockdown. Hoje eu vou trazer um número para vocês, que é do painel unificado COVID-19 na favela do Rio de Janeiro. Pessoal, as favelas do Rio de Janeiro estão sem lockdown há um ano. As favelas da Rocinha ficou 45 dias fechadas. 45 dias num ano. Sabe quantos que morreram na favela da Rocinha? 71 pessoas. Sabe quantos habitantes tem a Rocinha? 120 mil habitantes. O STF proibiu a polícia de entrar lá. Lá não existe lockdown. Lá trabalha-se 24 horas. Lá, além das pessoas que trabalham lá, os moradores da grande cidade, ou como eles falam, o asfalto, eles têm que pegar ônibus lotados, vão trabalhar, metrô. E lá está morrendo menos gente que na cidade. Gente, por mortes, por milhão, por milhão, Rocinha, complexo da Maré, complexo do Alemão, morre muito menos que o estado de São Paulo que está fazendo e trancando todo mundo em casa. Não é de se pensar isso. Lá atrás, New York Times, BBC, todo mundo falou, todos os bichos especialistas do governo de São Paulo, falou que as favelas iam deteriorar. Lá não tem saneamento básico, lá não tem como. As pessoas ficam todas unidas, juntos, um em cima do outro. Moram 15, 16 pessoas num barraco. Como que eles estão fazendo isso? Como que eles estão fazendo lockdown? Eles não fazem lockdown. Eu não... Ah, Eduardo, você está contra tudo, você está contra isso. Gente, eu estou dando a minha opinião. Sou um vereador de 15. Cada um tem o seu direito de ter a sua opinião. A minha opinião é que, onde eu vejo, o lockdown não funciona. Esse lockdown, sem pensar, escolhendo o que é essencial. O que é essencial? A indústria é mais essencial do que o comércio? O transporte está funcionando, pessoal. O transporte público está funcionando. Ele está há milhão lá. Está funcionando há muito. Como que isso funciona? Gente, muitos me falaram, muitos falam da saúde. Ah, sem economia, economia a gente resolve. Gente, não existe economia sem saúde. Concordo plenamente. Mas não existe saúde sem economia. Não existe saúde sem economia. Onde que está o parâmetro e a ciência? Falar que no ônibus, no ônibus tem menos transmissão, o secretário falou essa semana do governador, que tem menos transmissão dentro do ônibus do que numa reunião de família. É um absurdo. Como que faz agora? Olha o prefeito agora, Duarte Nogueira, o que ele fez? O lockdown pensando muito bem. E colocou toda a culpa agora. Agora vai vir, vai sobrar para a gente. Aqui de Batataes. Porque tudo fechado lá em Ribeirão Preto, você vai ver. Vai vir aqui para Batataes. Colocou a bomba. Olha lá. Meia hora depois que ele anunciou o lockdown, todos os mercados lotados. Rumbando, rufando. A gente não pode deixar isso acontecer aqui em Batataes também. Eu estou lutando sim. Eu estou lutando sim. Muita gente é contra. É o que eu penso. É o que eu luto. É o que eu acredito. Vocês votaram em mim por isso. Se não fosse, ia ser um vereador só. Estamos em 15 aqui. Cada um tem a sua opinião. A minha opinião e a minha luta é essa. A minha luta é essa. Entendeu? É só, simplesmente, gente, os traficantes do morro do Rio de Janeiro estão governando as suas favelas melhores do que o governador João Dória com esse lockdown louco. Retardado para mim isso daí. Isso daí não tem cabimento. Já chegou a passar do ponto. E a gente tem que começar a se mobilizar. Ah, mas na Câmara Municipal. Gente, a gente tem que começar na Câmara Municipal, na Prefeitura e Estado. Não podemos continuar desse jeito. Não podemos continuar. E é igual o Rafael falou. A culpa cai tudo no prefeito. Cai tudo nos vereadores de patatais. Estão de mão atada. O prefeito está de mão atada. Além de tudo isso, pega uma dívida. Olha aí. A gente paga 3 milhões de juros. É muito dinheiro jogado fora. Tivemos um ano para estar preparados. Não estamos. E se continuar desse jeito, não vamos estar. Não vamos estar preparados. Uma vez, me sou dela ali. Solidarizo com todos os comerciantes. Todos os comerciantes. Tem que abrir. Tem que abrir com consciência, sim. Não é justo que as indústrias, porque pagam mais, recolhem muito mais impostos, ficarem abertos. Agora, você concorda comigo que uma indústria... Cara, eu sou muito... Tem que estar aberto, tá? Só estou comparando. O que a indústria tem mais de essencial do que um comércio, do que um mercado, do que uma padaria? O que uma indústria tem mais de essencial? Imposto. O que um pedágio tem mais de essencial? Imposto. Hoje, o governador só está vendo isso, gente. Não existe. Quer fazer o lockdown? Faz tudo. Fecha tudo. Fecha as indústrias. Fecha a usina. Fecha tudo. Fecha 15 dias, que eu acredito. Mas ele não vai fechar. É muito imposto. É muito dinheiro que está rolando. Ele não vai perder. Infelizmente, o meu tempo está acabando. Foi curto. Mas contem comigo, pessoal. Estamos juntos nessa briga aí. E ninguém vai me calar. Muito menos o governador. Obrigado.